O token de utilidade AXS do jogo X-Infinity já se valorizou mais de 15.570% em dólar. Nesse vídeo você vai aprender o que é esta criptomoeda, como funciona o jogo X-Infinity, como ganhar dinheiro, fazer renda extra e como comprar, como investir na criptomoeda X-Infinity com pouco dinheiro. Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar! Eu sou Ivo Ruiz e você está no canal mais águia das criptomoedas aqui no YouTube. Então seja muito bem-vindo à consultoria Ruiz. Vamos falar aqui da AXS, essa criptomoeda que é uma das mais faladas no momento que eu gravo esse vídeo. A criptomoeda bombou, explodiu apenas nesse ano de 2021. E o melhor, ela é uma criptomoeda da economia real, você consegue ganhar dinheiro de fato com essa criptomoeda. Então vamos saber um pouco mais da AXS. O jogo X-Infinity é um videogame online baseado em NFT. É um jogo de troca e batalha que permite que jogadores coletem, criem, batalhem, troquem suas criaturas, conhecidas como Xs, os monstrinhos, que são digitalizados como NFTs. Jogadores precisam ter pelo menos três deles para começar a jogar. O Utility Token AXS é utilizado como token de governância do projeto, podendo ser utilizado para determinar o futuro do jogo descentralizado. Ou seja, os jogadores podem dar opinião e votar através do AXS. Eles têm esse poder de governância dentro do jogo. Atualmente, as NFTs estão no mercado da música, da arte, dos jogos, estão escancarando as portas para o futuro dos ativos digitais. Teve obras de artes muito famosas sendo vendidas por milhões de reais. O mais bacana desse jogo é que ele mistura a blockchain com games, com fontes de renda extra. Você consegue ganhar dinheiro jogando dentro da plataforma. Conforme você vai evoluindo os seus monstrinhos, você consegue vender eles dentro da plataforma, do marketplace da AXS Infinity. E outra coisa, as recompensas que você ganha também, são chamadas de SLPs, é possível ser vendidas também. Então você ganha elas no jogo e pode revendê-las. No final do vídeo eu vou falar quanto você pode ganhar em média por mês jogando esse jogo. Porém, antes de você começar a jogar o jogo e ganhar dinheiro, você precisa comprar os 3 monstrinhos iniciais no marketplace da AXS Infinity. E isso custa em torno de 6 a 7 mil reais. E para você customizar ele, você pode gastar até 8, 9 mil reais apenas para iniciar. Mas é claro, é possível que você jogue alugando esses AXS, os monstrinhos, com as conhecidas escolinhas. Ela vai te cobrar uma comissão, depende muito de escolinha para escolinha, mas aqui eu pesquisei e cobro uma comissão de 40%. Então você paga sobre o lucro, digamos assim, o resultado, a performance que você tiver dentro do jogo. E aí você me fala, Ivo, isso é bobagem, não existe isso. Ganhar dinheiro jogando, não existe. Existe sim, tá? E este jogo que vem na mesma linha ali, inspirado em jogos de RPG como Pokémon, por exemplo, ele não é uma iniciativa totalmente inovadora, né? Ele pegou algo que já era muito bom em jogos de RPG do passado e trouxe para o mundo da blockchain, tá? Coloca essa notícia na tela, Marcos, de pessoas que já estão ganhando dinheiro com o jogo. Brasileiros fazem renda extra com o jogo e driblam a crise do Covid-19. Por exemplo, essa dona de casa que está aparecendo na tela para vocês, que ganhou ali cerca de R$ 1.500 jogando no mês, né? Ela começou e ganhou R$ 1.500 de lucro. E eu já vou continuar esse vídeo, mas antes, se você ainda não deixou o dedão aqui no like, clica aqui, meta o dedão no like, que ajuda demais no crescimento do nosso canal, tá? Clica aí, metralha, se você gosta de criptomoedas, se você gosta da AXS, beleza? E continuando aqui, vamos falar as vantagens deste criptoativo, né? Não vamos falar muito do jogo específico, vamos falar da criptomoeda, né? E as vantagens em relação a outros ativos, outros criptoativos. Tem mais de R$ 8.000 aí no mercado. A primeira vantagem dela é que ela juntou, né? Os criadores do X-Infinity juntaram a blockchain com a economia real, com o mundo dos games. E é o que eu mais busco e o que eu mais gosto em criptomoedas, né? Criptomoedas que tenham uma serventia no mundo real, que estejam conectadas ao mundo real e não apenas à blockchain. Segunda vantagem, ela está no mercado de games, que é o que mais cresce no mundo inteiro, tá? E o Brasil é um dos líderes nesse mercado de games. Olha essa notícia aí na tela pra vocês verem. O mercado de jogos no Brasil deve atingir R$ 2,3 bilhões em 2021. R$ 2,3 bilhões de dólares. Ou seja, é um jogo da blockchain num dos maiores mercados e os que mais crescem no mundo inteiro, né? Que é o mercado de games. E outra vantagem é que ele conectou a blockchain com games e com os NFTs, que são os tokens não fungíveis. Ele trouxe isso pra plataforma. Por exemplo, os monstrinhos, eles não são bichinhos comuns do jogo. Eles são NFTs e você pode vender esses bichinhos na economia real pra outros jogadores do game ou para outras pessoas fora do game, né? Isso revolucionou porque você consegue crescer, evoluir os seus monstrinhos e vender eles mais caros. Teve monstros vendidos a mais de R$ 500 mil. E agora eu vou mostrar aqui na prática como que compra essa criptomoeda, como que você pode investir nela, tá? Mas antes, clica aqui no botão, se inscreva no nosso canal, no canal Mais Águia desse YouTube. Venha fazer parte dos Águias. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui conosco. E ative as notificações pra receber os próximos vídeos que sair aqui no canal, tá? Lembrando, depois de mostrar como que compra na prática esse ativo, eu vou falar quanto você pode ganhar de dinheiro, tá bom? No final do vídeo, tá? Agora vem aqui comigo na tela. Estou aqui na plataforma do mercado Bitcoin, então você consegue comprar a AXS pelo mercado Bitcoin. Você vai aqui em Utility Tokens, clica aqui na Axie Infinity, Comprar. Aqui você vai colocar o valor que você quer comprar, tá? Você pode comprar a partir de R$ 50, tá? Por mais que uma criptomoeda AXS está em R$ 414, mas você consegue comprar frações dela, tá? Como qualquer outra criptomoeda. Vou colocar aqui o saldo aqui. R$ 50, comprar. Aqui está a quantidade de AXI Infinity que eu estou comprando, né? A AXS. Confirmar. Sua ordem foi confirmada. Ou seja, agora eu comprei a criptomoeda AXI Infinity, né? A AXS. Inclusive, Águia, se você não sabe onde comprar a AXS ou qualquer outra criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, a XRP, que a gente fala bastante aqui no canal, eu indico aí o mercado Bitcoin, tá? Clicando aqui no link abaixo, no primeiro link da descrição e você consegue negociar o AXS ou qualquer outra criptomoeda disponível no mercado Bitcoin a partir de R$ 50, então é bem acessível a todo mundo. E um detalhe muito interessante é que no mercado Bitcoin tem os Funtokens que você pode negociar dentro da plataforma. Funtokens do PSG, por exemplo, né? Que a gente falou aqui no vídeo da Chiles. Então, clica no primeiro link da descrição desse vídeo, abra sua conta de graça no mercado Bitcoin sem pagar nada e aí você pode negociar qualquer criptomoeda dentro da plataforma, tá? Vem pra essa economia digital. E agora você deve estar se perguntando, né? Quanto você pode chegar a ganhar com o jogo X-Infinity, né? Eu fiz um cálculo aqui, uma conta de padaria pra você ter uma noção de quanto você consegue ganhar com o jogo X-Infinity. O jogo, ele tem duas moedas principais. A AXS, né? Que é a principal do jogo. E ele tem uma secundária, que é aquela que os jogadores ganham por batalhar contra a máquina, por batalhar com outro jogador. Então, eles vão ganhando aquela criptomoeda, que é a SLP, como recompensa dentro do jogo. E essas criptomoedas, elas também são negociáveis, tá? E você pode comprar ou vender criptomoedas SLP, como vocês podem ver aqui, ó. O preço atual dela, né? Aqui está o nominho dela. É de 15 centos de dólar. E aí eu fiz uma conta aqui, né? Vamos supor que você ganha ali por dia. É um número bem razoável, tá? É muito simples. Os jogadores que eu vi falando que jogam este jogo, falam que conseguem ganhar ali de 200, 300 SLPs por dia, né? Então, eu coloquei uma média de 100 SLPs que você possa ganhar por dia, tá? Ganhou 100 SLPs por dia, você vai ganhar ali um total de 15 dólares e 30 centos, tá? No mês, jogando ali 30 dias no mês, você consegue ganhar 459 dólares. E isso dá, em média, ali, 2.478 reais na cotação do dólar atualmente. Ou seja, jogando ali uma, duas horas por dia, você consegue ganhar só de renda extra, só com estas recompensas, né? As SLPs, cerca ali de 2.500 reais. Isso sem contar a evolução dos seus monstrinhos, que você também pode vender eles lá na frente. E agora, finalizando, né? O que eu acho, ou não, desta criptomoeda? Eu gosto, eu achei sensacional ela conectar a blockchain com o universo dos games, os NFTs e com a economia real. Isso foi muito bacana, muito bacana mesmo, tá? E estou me interessando, sim, em ter ela na nossa carteira do 0 ao 100 mil com criptomoedas, tá? Se eu comprar ou não, vocês vão ficar sabendo no nosso quadro aí mensal do 0 ao 100 mil da carteira, tá? Inclusive, se você não acompanha, vou deixar o link aqui da playlist com os vídeos da nossa carteira, como anda a nossa carteira até o momento, tá bom? Mas, sim, dando a minha opinião, gosto, acredito no potencial do futuro dessa criptomoeda, se não for ela que vai bombar. Porque, claro, o jogo pode começar com muita expectativa e acabar o pessoal não gostando e parando de jogar, né? Isso acontece como aconteceu com o Pokémon GO, por exemplo, tá? Mas eu acredito, sim, no potencial dessa criptomoeda, tá? E, se eu comprar, como eu falei, vou avisar vocês lá no nosso Telegram e no quadro mensal da nossa carteira. E, para finalizar esse vídeo, coloque essa notícia na tela. O jogo, né, Fortnite, em 2020, ele teve um total de 350 milhões de usuários registrados. Olha isso aqui, 350 milhões de usuários. E o jogo Axie Infinity, ele acabou de ultrapassar 1 milhão de usuários. Então, ele tem muito espaço ainda para crescer no mercado, tá? Se esse jogo der certo e se firmar na indústria, né? O pessoal entrar, jogar o jogo, gostar, ganhar dinheiro, rendar esse tal. Se tudo isso acontecer, ele tem muito, muito espaço para crescer. Pode chegar a 10 milhões de usuários, a 100 milhões de usuários, né? Quem sabe aí o que o futuro nos reserva. Então, essa é a minha opinião sobre a AXS. E eu quero saber a sua. Vale a pena comprar essa criptomoeda ou não? E lembrando, tome cuidado, tá? A criptomoeda já subiu bastante. Então, correções são naturais no meio do caminho e pode acontecer uma em breve. Então, se você quer começar, comece com pouco, estude bem um ativo ou espere uma correção para estar começando, tá? Clique aqui no primeiro link da descrição, abra sua conta no mercado Bitcoin. É totalmente gratuito para você comprar a Axie Infinity ou outra criptomoeda que você quiser. Fiquem com Deus e vamos voar! Tchau, tchau!